Item de número 42, processo 48.500.00.12.73.2008.22, que se refere a pedido de reconsideração interposto pela Santo Antônio Energia S.A. em face do despacho 1.251 de 2015, que não concedeu provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente para não aplicação de penalidades por atraso em cronograma de implantação de obras. O relator, diretor Revi Barros dos Santos, informa que para o item há um pedido de sustentação oral. A implantação e a exploração da UHE Santo Antônio foi objeto de concessão à Santo Antônio Energia S.A. sob o regime de produção independente nos termos do decreto não numerado de 12 de junho de 2008, com a resolução autorizativa nº 1.573, de 2008, a concessão é regulada pelo contrato de concessão 01-2008, MME, celebrada em 13 de junho de 2008, em decorrência do êxito obtido no leilhão 05-2007, realizado em 10 de dezembro de 2007. Após a outorga e a assinatura do contrato de concessão, foram firmados, no amplo da Câmara de Comercialização da Energia Elétrica e respectivos contratos de comercialização da energia no ambiente regulado, entre a concessionária de geração e as diversas distribuidoras que adquiriram a energia da UHE Santo Antônio no leilão 05, os CCR refletiram as condições presentes no edital do leilão, dentre as quais se destaca a definição do início do período de suprimento a partir do ano 2012, o início da operação comercial da usina estabelecido no contrato de concessão, data posteriormente antecipada para 1º de maio de 2012, nos termos do primeiro termo aditivo, assinado em 1º de dezembro de 2008. Em 23 de agosto de 2010, o início da operação comercial foi mais uma vez antecipado para 15 de dezembro de 2011, nos termos do segundo termo aditivo. E por meio de petição protocolada em 8 de maio de 2013, do bojo do processo 41.500.045.05.2008.02, a SAESA solicitou, entre outros pedidos, a alteração do cronograma de implantação da UHE Santo Antônio e o afastamento dos encargos e penalidades contratuais e regulatórios, em consequência do reconhecimento de supostos excludentes de suas possibilidades pelo atraso na implantação da usina, em 63,61 dias, devido a greve e atos alegadamente criminosos ocorridos no canteiro de obras em 2009, em 2010, em 2011 e em 2012. Entre 2013 e 2014, o pleito da SESA foi analisado pela SFG e pela Extinta 100 e pela SCG, considerando a apresentação de novos cronogramas e complementações apresentados pela interessada, incluindo um pleito de medida cautelar. Com isso, a quantidade de dias excludentes de pleiteado foi aditada, totalizando 107,71 dias, com o acréscimo da greve ocorrida no ano de 2013. O processo foi submetido à apreciação da diretoria, que, em 28 de abril de 2015, por meio do despacho 1.251, por unanimidade, conheceu e negou o provimento ao pedido de reconhecimento do excludente de responsabilidade apresentado pela SAESA e, em consequência, não promoveu a alteração do cronograma de implantação do empreendimento, tampouco afastou seus compromissos de entrega de energia. A motivação da decisão foi a ausência do nexo de causalidade entre os eventos apresentados e a capacidade da usina de atender aos contratos. Em 14 de maio de 2015, tempestivamente, a SAESA protocolou, na anel, o pedido de reconsideração em face de espaço 1.251, entendendo haver razões para o reconhecimento de excludente a responsabilidade de 107,71 dias, quanto ao atraso das obras de implantação da usina. Fui sorteado para análise desse tema, mediante o sorteio realizado em 25 de maio de 2015. Em 5 de junho de 2015, por meio do memorando 228, minha assessoria solicitou a SCG manifestação sobre os argumentos apresentados pela SAESA, tendo a superintendência se manifestar mediante a nota técnica 127, 2017. Em 14 de abril de 2017, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Gustavo Assis de Oliveira, representante da Santo Antônio Energia SA. Bom, senhor diretor-geral em exercício, na pessoa de quem cumprimento o eminente relator e o eminente diretor Tiago, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral. O presente caso, como muito bem colocado pelo eminente relator, trata do reconhecimento de excludente de responsabilidade da usina de Santo Antônio pelo atraso no cronograma de implantação das obras por eventos ocorridos no período entre 2009 e 2013. Esse tema, obviamente, não é novo no âmbito da diretoria e, entretanto, é retomado agora o seu enfrentamento por meio do pedido de reconsideração em face do despacho de 1251, que havia negado provimento ao requerimento de Santo Antônio. Então, sem querer, obviamente, retomar toda a discussão do que se refere à qualificação dos eventos ocorridos entre 2009 e 2013, é importante registrar como um conceito geral que o que se discute nos autos não é, pura e simplesmente, o exercício do direito de greve regular pelos trabalhadores da usina. Na verdade, o que se verificou nesse período, e isso é reconhecido tanto pelas portarias do Ministério de Minas e Energia, que convocaram a Força Nacional de Segurança Pública, eventos com magnitude que poderiam ser equiparados a uma verdadeira convulsão social, com mais de 30 mil trabalhadores, considerando a usina de Giralde e Santo Antônio. Com depredação, invasão de canteiro de obra, queima, depredação do patrimônio, ocorrências policiais, enfim, a gravidade dos eventos. Obviamente que com o decurso do tempo, a gravidade e a intensidade acabam se arrefecendo, mas é importante registrar que, por ocasião dos eventos, eles assumiram uma proporção e uma gravidade sem precedentes. Então, é preciso, primeiro, enfatizar que todas essas greves foram consideradas ilegais pelo Poder Judiciário e, travestidas do direito de exercício de greve, representaram verdadeiros atos de violência e turbação e depredação do patrimônio das usinas, tanto de Giralde quanto de Santo Antônio. Em relação ao que foi decidido no pedido de reconsideração, então, a gente tem aqui a definição de três pontos ainda passíveis de discussão. Quando, da primeira deliberação da diretoria, ficou consignado que os eventos de 2009 e 2010 não poderiam ser considerados como excludentes porque eles precederam a assinatura do segundo termo aditivo que antecipou o cronograma da usina. Então, se a usina antecipou, ela deveria ter considerado os impactos das greves que eram anteriores. O segundo ponto é, as greves de 2013, por ocasião da primeira apreciação, não haviam sido declaradas ilegais pelo Poder Judiciário. Então, portanto, não poderiam também ser consideradas como causas excludentes de responsabilidade. E, finalmente, e aqui talvez seja o principal argumento, de que não haveria nexo de causalidade entre os eventos e o atraso de cronograma e a incapacidade de Santo Antônio atender os seus compromissos contratuais, tendo em vista que, a despeito do atraso, havia unidades geradoras em operação comercial que poderiam ser utilizadas para atendimento dos compromissos contratuais. Então, são basicamente esses três pontos que serão tratados aqui na sustentação oral. Os dois primeiros têm uma, talvez, uma importância secundária, porque são decorrências dos outros, do primeiro, que é o reconhecimento de inédito de causalidade, mas é preciso fazer essa pontuação. A primeira questão é, em relação ainda à impossibilidade de se considerar os eventos de 2009 e 2010. O pedido de antecipação do cronograma e toda a instrução dele foi feito e instruído antes das greves ocorridas em 2009 e 2010. Então, portanto, não era possível, por ocasião do pedido de reconhecimento de antecipação do cronograma de Santo Antônio, vislumbrar os efeitos e os impactos das greves que seriam deflagradas posteriormente ao próprio requerimento. Então, não houve, não há, na assinatura do segundo termo de, do termo aditivo ao contar de concessão, um reconhecimento implícito de que os efeitos das greves estavam absorvidos e contemplados pela empresa. Tampouco há, ao contrário do que está consignado na minuta de voto proposta para a deliberação do pedido, do presente pedido de reconsideração no item 13, qualquer, há o registro que não houve ressalva. Pelo contrário, o ofício mencionado, que consta do processo, há uma expressa ressalva de que eventuais casos fortuitos, força maior, que impactassem no cronograma da usina, deveriam ser avaliados e solicitados para apreciação da agência a despeito da antecipação do cronograma, como de fato sempre acontece. O fato de antecipar não implica renúncia ao direito de discutir a alteração do cronograma por um caso fortuito ou força maior. Isso decorre também, por óbvio, do que está disposto no Código Civil, segundo o qual a renúncia é um ato unilateral de disposição de direito e não pode ser presumida, obviamente, e deve ser interpretada restritivamente. Então, o fato de Santo Antônio assinar o segundo termo antecipando não implicava renúncia de discutir a configuração da excludente de responsabilidade. O segundo ponto também, objeto de consideração, que na nossa avaliação ensejaria a superação do entendimento externado no despacho de 251, é o fato de que, posteriormente ao próprio pedido de reconsideração, houve a declaração judicial da ilegalidade e da abusividade das greves ocorridas em 2013. O despacho recorrido é claro ao dizer que não reconhecia os eventos de 2013 pelo fato de não haver declaração judicial de ilegalidade da greve. Posteriormente a isso, sobrevê um acordo do TST que declarou a greve ilegal e abusiva. E aí, a proposta de voto que é encaminhada à apreciação da diretoria, introduz um novo elemento para dizer, bom, na verdade, a mera declaração de ilegalidade não é fato suficiente. Você tem que analisar o conteúdo da declaração da ilegalidade da greve. Na nossa avaliação, a mera declaração de ilegalidade é um critério objetivo e seguro para se afirmar a abusividade e a ilegalidade da greve. Você concede segurança jurídica para os agentes e coerência entre os diversos órgãos que intervêm, porque se a esfera trabalhista declara a ilegalidade da greve, ela deve ser reconhecida para todos os efeitos na nossa avaliação. E, ainda que se queira avaliar o fundamento da decisão, o acordo do TST cita a portaria do Ministério de Justiça, que convocou a Força Nacional de Segurança para debelar a violência dos movimentos que, naquele momento, atingiam tanto a usina de Giral quanto o de Santo Antônio. E ele está pautado, basicamente, em dois fundamentos. Primeiro, não houve comunicação do consórcio acerca da intenção de fazer greve. Então, era absolutamente imprevisível. Tanto é assim que a greve foi declarada na própria Convenção de Assembleia, convocada para deliberar outro tema. Então, o próprio acordo textualmente ressalta a impossibilidade de previsão do consórcio sobre o movimento que seria declarado. E foi instaurada durante a vigência do acordo coletivo anterior, em que reconhecida uma enormidade de direitos para os próprios trabalhadores. Ou seja, todos esses elementos, ainda que se analise o mérito da decisão do TST, eles revelam que era absolutamente imprevisível e de efeitos incontroláveis, a despeito de ter havido, como consignado na proposta de voto, a ocorrência de greve em 2009, 2010, 2012. Na verdade, o empreendedor não tem como dimensionar ou prever quais são os impactos de eventos futuros, verificados com descumprimento à legislação trabalhista e verificados com descumprimento de decisões judiciais que reconheceram as greves como ilegais e abusivas. Admitir que isso pudesse ser quantificado e gerido pelo empreendedor seria, na nossa avaliação, gerar um índice, um fator de insegurança tão grande que comprometeria o próprio preço da energia e a motricidade tarifária por ocasião do leilão. Se tivesse que prever toda e qualquer circunstância, todo e qualquer evento, inclusive contrário à legislação e contrário às decisões judiciais, geraria um fator de insegurança muito grande. E, já encaminhando para o final, o principal argumento que foi utilizado pela decisão recorrida é de que não haveria anexo de causalidade entre as greves e a impossibilidade de atendimento porque Santo Antônio, à época, tinha unidades geradoras com capacidade de atender os compromissos de CCAR. E essa interpretação, na avaliação de Santo Antônio, viola vários atos jurídicos perfeitos da própria agência, porque a energia da antecipação era destinada com base na própria previsão do edital do leilão e do próprio CCAR. Havia a possibilidade de venda em ambiente livre da energia não vinculada aos contratos de comercialização de energia. O empreendedor, ao ter reconhecimento de aprovação do seu segundo TA, que antecipou o cronograma, houve a aprovação de um cronograma analiticamente definido por unidade geradora e havia uma perfeita coincidência entre o início do suprimento do CCAR em 1 de 12 de 2012 com a 16ª unidade geradora. Inclusive, a própria ANEL, e esse comando cumpre, na verdade, o que está disposto no Decreto 5.163 de compatibilizar a entrada em operação comercial das unidades geradoras com o início do suprimento dos seus contratos, de forma escalonada para os empreendimentos estruturantes. E a própria ANEL, confirmando o TO da cláusula 5.9 do CCAR, reconheceu na nota técnica 50 de 2013 que a antecipação das 15 unidades geradoras era destinada ao atendimento dos compromissos no mercado livre. Então, portanto, desconsiderar a totalidade dos compromissos de Santo Antônio e dizer que havia energia suficiente significa negar validade aos contratos que foram firmados com base no segundo TA e com base no disposto no 5.9 do CCAR e criar e conferir uma natureza de segunda classe aos contratos livres em detrimento dos contratos regulados, quando, na verdade, não existe hierarquia ou prioridade entre os diversos tipos de contratos que são assumidos pelos agentes de geração. Isso está expresso na própria Resolução 583 de 2013. Quando há restrição de transmissão que inviabilize o escoamento da energia, a energia ou a operação comercial que é reconhecida ao agente de geração deve ser alcançar os contratos do ACR e do ACL. Isso também está muito claro na Resolução Normativa de 583 de 2013, que não foi considerada nem no despacho recorrido, nem tampouco na minuta de voto que havia sido disponibilizada para julgamento nessa oportunidade. E agora, de fato, já me encaminhando para o final, esses argumentos até agora expostos, eles já constavam no processo desde a origem. Mas, mais do que os fundamentos originais, do julgamento original até a data de hoje, houve superveniência de pelo menos três fatos relevantes que justificariam o acolhimento do pedido de reconhecimento da excludente de responsabilidade. A própria nota técnica 127 da SCG, que apreciou o pedido de reconsideração, recomenda o reconhecimento dos 56 dias de excludente de responsabilidade, 2011, 2012, 2013, excluindo apenas 2009 e 2010. Até por força do parecer de força executória da Procuradoria da ANEL, a própria Procuradoria já havia opinado, no caso de geral, que se estendia ao de Santo Antônio pelo reconhecimento da excludente e, mais especificamente, acolhendo a decisão judicial de Santo Antônio na ação para a declaração da natureza de caso fortuito de força maior, foi definida a eliminar e o parecer de força executória também recomendou o cumprimento para se reconhecer os 56 dias de excludente de responsabilidade. Há ainda a sentença judicial que foi proferida no caso da UHE geral, que é absolutamente idêntica ao caso de Santo Antônio. Se no de Santo Antônio há uma decisão de primeira instância, no de geral, já há sentença e há decisões em grau de recurso reconhecendo a excludente de responsabilidade, com um detalhe de que o judiciário foi até mais permissivo, se podemos assim colocar, do que a própria análise da nota técnica da ANEL, porque o judiciário reconheceu em favor de geral 535 dias, enquanto geral pedia 137 dias de reconhecimento. Então, há uma transferência e uma assimetria do judiciário que acabou se revelando o contrário ao próprio entendimento da ANEL. Mas, de fato, houve, do ponto de vista jurídico, o reconhecimento de que essas greves eram ilegais e, portanto, se qualificavam como excludentes de responsabilidade. E, para finalizar, e aí talvez até de forma bem enfática, o artigo 19 da 13.360 é claro ao reconhecer não só as greves e invasão aos canteiros de obra como excludente de responsabilidade, como também o impacto desses eventos no cronograma de suprimento dos compromissos contratuais da usina. Então, na nossa avaliação, não existe a menor sombra de dúvida acerca da existência de um nexo de causalidade fático, jurídico e regulatório entre os eventos e a impossibilidade de atendimento do conjunto dos compromissos contratuais de Santo Antônio, que possuem igual validade e igual eficácia jurídica. Portanto, a proposta de encaminhamento feita pelo eminente relator, com o devido respeito e admiração que temos pelo doutor Reive, ela contraria a orientação da procuradoria, contraria a recomendação das notas técnicas, contraria o comando das decisões judiciais, viola o texto expresso do segundo TA e do CCAR e o texto expresso do decreto 5163, da resolução 583 e da 13360. De modo que, com o devido respeito, esse processo diz muito sobre a recente judicialização do setor elétrico, porque, a despeito do esforço que tem sido construído, a prevalecer o entendimento do eminente relator e da decisão recorrida, não vai restar ao agente outra solução que não continuar e insistir na discussão judicial de um tema que, na nossa avaliação, com a superveniência desses fatos novos e de o reconhecimento do próprio poder concedente que a greve é ilegal, poderia ser resolvido ainda no âmbito administrativo. Então, com essas considerações, pedindo desculpa pelo alongamento, é que nós pedimos o provimento do pedido de reconsideração para se reconhecer os eventos de 2009 a 2013 como excludente no total de 107,71 dias, reconhecendo ainda o impacto desse atraso no cronograma de suprimento do CCAR. Muito obrigado. Ok. Obrigado. Procuradoria. Como foi falado na tribuna, essa questão da greve não é inédita na NEO, nessa análise. Até na Procuradoria, opinar diversas vezes para reconhecer a greve como um caso fortuito ou força maior, principalmente quando há uma declaração de ilegalidade da greve e ela ultrapassa o próprio movimento greviça, chegando à questão de invasões de canteiros de obra, atos de vandalismo. Inclusive, foi encampado pelo Poder Legislativo, na Lei 13.360, que a greve é sim um caso fortuito, força maior para fim de excludente. Porém, para que seja reconhecido como excludente, e isso está na esfera de competência da NEO, a NEO tem que avaliar não só a abusividade da greve, mas se houve o nexo de causalidade entre a greve e o atraso da entrada de operação comercial do empreendimento. Que, pelo que foi relatado aqui, realmente a área técnica entendeu que não houve esse nexo de causalidade. Então, por mais que a NEO reconheça a abusividade da greve, não havendo esse nexo de causalidade, não há como acolher o pedido. E foi feita menção também a alguns pareceres da Procuradoria, são pareceres de força executória, não houve uma emissão de juízo de valor por parte da Procuradoria nesses pareceres. Se pareceres de força executória, simplesmente emite um comando para a área técnica da NEO dar cumprimento à decisão judicial. Então, ali não é que a Procuradoria encampou a tese da decisão judicial, não. Ela só informou a área para dar esse cumprimento. Preliminamente, reitero o seu esclarecimento já prestado pelo diretor relator da decisão, objeto do pedido de reconsideração, a hora em análise, de que os demais pleitos originalmente apresentados pela SAESA, no pedido original, foram destacados para análise em separado e em outros processos, de forma que o despacho 1251-2015 tratou exclusivamente da análise do excludente de responsabilidade. Conforme consta no pedido de reconsideração, requer a concessionária que a NEO revisite o despacho 1251, com vistas a reconhecer o período de 107,71 dias de atraso, por força de eventos de caso fortuito ou força maior, o que ensejaria também o deslocamento do ICCAR e do empreendimento por igual período, para tanto, a SAESA apresenta em síntese as seguintes alegações. Equívoco na decisão de desconsideração das greves 2009 e 2010, a supervenência de declaração de ilegalidade de greve ocorrida no ano 2013, equívoco na decisão de inexistência de nexo de causalidade entre suportos a eventos excludentes de responsabilidade e a alegada incapacidade de atender as obrigações do ICCAR. Com relação ao item A, a alegação de suposto equívoco na decisão de desconsideração das greves 2009 e 2010, registra-se que a decisão objeto do PD de consideração, hora em análise, foi tomada após detalhada instrução processual que contou com diversas manifestações da superintendência da agência com a realização de prévio contraditório com a SAESA. Nessas condições, considerando que a formalização do segundo termo aditivo foi solicitada pela SAESA em 8 de março de 2010, 179 dias após o encerramento da paralisação de setembro de 2009, e que o termo aditivo foi aprovado pela diretoria da ANEL em 27 de julho de 2010 e assinado pela SAESA sem qualquer ressalvas em 28 de agosto de 2010, portanto, que em 342 dias após a greve de setembro de 2009 e 59 dias após a greve de junho de 2010, a diretoria acompanhou a manifestação da superintendência no sentido de considerar como precluso o posterior pedido de reconhecimento de tais paralisações de setembro de 2009 e de 2010 como causas excludentes de responsabilidade. O diretor relator do voto original destacou a posição firmada pela diretoria colegiada de que a recorrente contou com o tempo suficiente para avaliar os efeitos das paralisações ocorridas e concluir pela viabilidade ou não da antecipação do cronograma por ela própria ou proposta, reforçando que o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório. No pedido de reconsideração apresentado, a SAESA não apresenta alegações ou fatos novos sobre essa questão, reiterando alegações, tais como o segundo termo aditivo não contemplou as excludentes de responsabilidade de 2009 e 2010. Essas alegações já constravam, por exemplo, na carta sem número protocolada pela SAESA em 2 de dezembro de 2013, na qual a recorrente comentou as conclusões da nota técnica 075 da SFG. Ademais, não verifico ilegalidade na decisão tomada tampouco razões de pertinência, conveniência ou oportunidade para propor alteração na conclusão da diretoria colegiada conforme esclareço a seguir. Conforme defini pela SAESA, em seu pedido em consideração, caso fortuito ou de força maior, não são fatos estranhos à vontade das partes imprevisíveis ou, quando previsíveis, de efeitos incontroláveis e inevitáveis. Assim, como as greves já haviam ocorrido quando da citatura do segundo termo aditivo, entende-se que tais eventos eram, obviamente, previsíveis, pois estavam no passado, e que a própria SAESA avaliou seus efeitos como controláveis ou evitáveis no período de tempo disponível até o início da obrigação de suprimento do CCAR. Caso contrário, teria que ter feito, no mínimo, uma ressalva para a posterior avaliação dos impactos dessas greves. De fato, conforme o critério de avaliação do SFG, tais greves trariam impacto pequeno à obra de somente 17 dias, que provavelmente não foram determinantes para o atraso no cronograma de implantação. Portanto, a partir do segundo termo aditivo, no qual foi repactuado o cronograma de implantação da UHS Santo Antônio, e foi mantido o cronograma de suprimento do CCAR, a mitigação dos eventos paredistas de 2009 e 2010 passou à esfera de riscos ordinários assumidos pela concessionária. Se houve erro de avaliação por parte da SAESA, tais erros não devem ser, a posteriori, repassados à parte compradora do CCAR, que nada tinha o que fazer para mitigar os efeitos dessas greves. Portanto, os argumentos constantes do PID de Reconsideração não trazem elementos novos e, tampouco, elementos que justifiquem alterar a conclusão já pacificada nessa diretoria de não reconhecer as greves de 2009 e 2010 como excludentes de responsabilidade. Toda sorte, posso destacar que a importância dessa questão fica minimizada quando colocada ao lado da conclusão de que, mesmo com as greves, o suprimento do CCAR não foi afetado. Esse tema será apreciado, mas adiante, nesse voto, na análise das alegações referentes ao item C. Com relação ao item B, referente à superveniência de declaração de ilegalidade de greve ocorrida em 2013, a decisão objeto do PID de Reconsideração não considerou essa paralisação devido à ausência de declaração de ilegalidade ou abusividade por parte do Poder Judiciário. Assim, o evento foi considerado como inser no risco do negócio assumido pela SAESA. No pedido de reconsideração, a SAESA apresentou a documentação nova, quando, qual seja, um acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, emitido em 13 de outubro de 2014, que declarou a abusividade da greve ocorrida em 2013. Além disso, a SAESA manifestou que, embora a declaração judicial de ilegalidade da greve seja um elemento objetivo e idôneo para demonstração de sua abusividade, ele não constitui elemento obrigatório e imprecedível para sua qualificação como excluída de responsabilidade. Segundo a recorrente, se um evento grevista reunir as condições previstas na definição de caso fortuito e força maior já transcrito nesse voto, o excludente de responsabilidade deve ser reconhecido. É importante destacar que concordo com o princípio trazido pela SAESA de que a declaração judicial não deve ser fator preponderante para esse tipo de avaliação. Isso tanto para reconhecer quanto para não reconhecer um evento como ensejador do excludente de responsabilidade. A declaração judicial de abusividade não reúne necessariamente todas as características necessárias para análise do caso fortuito ou de força maior, uma vez que tem como referência somente parte do amplo rol de ações que envolve relações entre empregador e empregado. Não é parte do processo judicial avaliar toda a política de recursos humanos empregadas pelas concessionárias para obtenção da força de trabalho aplicada na construção do empreendimento, o qual pode estar a causa raiz dos problemas que motivam as greves. Pelo contrário, o processo judicial só toma parte das consequências das greves após instaladas, podendo desconsiderar a responsabilidade original do empregador no movimento. Conforme expresso no voto que proferi em 14 de junho de 2016, no processo 48.500.0623.2015.62, à medida que a ocorrência de greves abusivas e atos de vandalismo vão ocorrendo em algumas obras de geração e em outras isso não ocorre, o argumento que tais fatos são imprevisíveis, inevitáveis ou possuem efeitos inevitáveis se enfraquece, deixando aos poucos de se caracterizar uma excludente responsabilidade. Isso porque o concessionário, tendo conhecimento de fatos notórios e situações semelhantes, tem o dever de adotar medidas para evitar que os mesmos problemas não ocorram em seu empreendimento. Evidentemente, tais medidas implicam em custos adicionais, tais como disponibilização de maior estrutura de segurança no canteiro de obras e alojamento, melhores condições de trabalho e remuneração aos trabalhadores e melhor recrutamento pessoal. A decisão em incorrer ou não nesses custos adicionais é do empreendedor, que assume riscos quando, por falta desse investimento, situações semelhantes geram prejuízo ao andamento das obras. Assim, cabe a Andel identificar a evolução dos pedidos semelhantes e atuar para que greves ou atos de vandalismo que não apresentem como caso fortuito ou de força maior não continuem a ser consideradas como excludentes de responsabilidade em prejuízo aos consumidores. Entendo que a greve de 2013 ocorrida no canteiro de obras da UHS Santo Antônio, quando a usina já está em operação comercial, deve ser analisada nesse contexto. Em abril de 2013, quando a greve ocorreu, a CESA já tinha experimentado quatro anos seguidos de movimentos semelhantes em sua própria usina e tinha conhecimento de alguns outros casos ocorridos em outras usinas. Avalio que, mesmo se tratando de um movimento grevista que posteriormente foi considerado abusivo, este não deve ser mais considerado como evento de caso fortuito ou de força maior, pois vinha se repetindo nos anos anteriores. Não avaliarei as greves dos anos 2011 e 2012 sob esse aspecto, dado que foram reconhecidos como caso fortuito e força maior na decisão original. Porém, com a evolução do entendimento da ANEL sobre a questão, não verifica elementos para reconhecer na greve de 2013 a presença dos fatores que ensejariam o excludente de responsabilidade. Portanto, em que pese a posteriori a emissão e apresentação da decisão judicial declarando de forma retroativa a abusidade da greve ocorrida em abril de 2013, pelos elementos expostos nesse voto, tais eventos não se caracterizam como caso fortuito de força maior, motivo pelo qual proponho continuar desconsiderando-o como excludente de responsabilidade. E com relação ao item C, relativa à alegação de equívoco na avaliação de existência do impacto das greves sobre a capacidade de geração da UHS do Antônio, antes de adentrar na análise das alegações, é importante recordar alguns elementos trazidos pelo diretor relator na decisão original. No caso, a obrigação de suplemento estipulado no CCR assinado pela Saesa em decorrência do êxito obtido no leilão 5 de 2007, no momento no qual, segundo o cronograma originalmente pactuado, a interessada exporia de apenas duas unidades geradoras em operação comercial. Constata-se, porém, que no início do 1º de dezembro de 2012, a interessada contava com sete unidades geradoras em operação comercial, ainda que com atraso em relação ao cronograma duplamente antecipado pelos primeiros e segundos termos aditivos. Conforme demonstrado pela extinta superintendência de estudo de mercado e pela superintendência de regulação de geração, as unidades geradoras instaladas foram capazes de atender as obrigações da Organização de Antônio com o ambiente de contratação regular da ACR tanto em 2012 quanto em 2013. A tabela 1 demonstra a comparação entre as obrigações originalmente assumidas pelo interessado no contrato de concessão, no contrato número 1 de 2008, e a disponibilidade das unidades geradoras da usina. Então nós temos aqui o meio de suprimento, a obrigação contratual, 70% da garantia física, a garantia física total, a quantidade de unidades geradoras necessárias e a quantidade de unidades que entraram efetivamente em operação. Com base nisso, a diretoria avaliou que os eventos alegados, como excludentes de responsabilidade, não afetaram a capacidade da SAESA de atender ao ICSAR, ainda que fosse reconhecido os 37 dias recomendados pelo SFG devido às greves 2001-2012. A diretoria, contudo, reconheceu que as paralisações de 2001-2012, em tese, passíveis de reconhecimento como causa excludente de responsabilidade, podem ter impactado a capacidade da recorrente de adender eventuais compromissos assumidos no ambiente de contratação livre, em decorrência da antecipação do cronograma pelo segundo termo aditivo. Porém, o entendimento que prevaleceu foi que tais impactos não poderiam ser considerados como causa de excludente de responsabilidade devido aos seguintes fatores. Primeiro, a antecipação do cronograma não integrou a equação original do negócio formalizado entre o poder público da concessionária mediante o contrato de concessão número 1. A antecipação do cronograma da obra ocorreu por conto e risco do empreendedor, como mencionado no voto condutor, da aprovação do segundo termo aditivo ao contrato de concessão. E a exame dos efeitos no ACL escapa ao poder regulatório da agência, devendo ser objeto de negociação ou resolução entre as partes envolvidas nos contratos bilaterais eventualmente afetados. Considerando esses elementos, passa a avaliar as alegações de pedido de reconsideração. Em resumo, a SAES apresenta a tese de que há vínculo entre a obrigação contratual de suprimento de energia presente no CCR e a data de entrada e operação das respectivas unidades geradoras da UHS do Antônio prevista no contrato de concessão. Sendo assim, a obrigação de suprimento de energia no âmbito dos CCRs só evolui à medida que também evoluiu o cronograma da entrada de operação comercial constante no contrato de concessão. Dessa forma, ao autorizar a antecipação do cronograma de implantação nos termos dos aditivos ao contrato de concessão, sem alterar a data de início do suprimento do CCR, a ANEL tacitamente teria autorizado a modificação dos números de unidades geradoras da UHS do Antônio que deveria atender as obrigações de CCR na data de início do suprimento. Ou seja, ao invés de CCRs serem supridos a partir da entrada da operação da unidade 1, eles passariam a ser supridos a partir da entrada da operação da unidade 16, conforme o cronograma do contrato de concessão. Com tal ouvindo e com o reconhecimento de que, pelo menos alguns dias, o cronograma de implantação da UHS do Antônio no contrato de concessão e, consequentemente, alterar a data de início e a evolução da obrigação de suprimento do CCR. Em análise, verifica-se que os montantes contratados de energia no ACR estão expressos no item 6.1 da cláusula 6 do CCR, que apresenta uma tabela retratando cada ano, para cada ano de suprimento a energia contratada e a potência associada. E, nessa cláusula, não é destacado qualquer vínculo no cronograma de implantação do empreendimento previsto no contrato de concessão. Embora o contrato de concessão seja parte integrante do CCR e a definição dos montantes contratados de energia no CCR provavelmente tenha sido realizada com base na previsão de evolução da energia disponível na UHS do Antônio, não se confunde o compromisso comercial que possui caráter bilateral entre a SAES e a distribuidora com os compromissos da autóloga que diz respeito à SAES e ao poder concedente. Por isso, ao avaliar os pedidos de antecipação do cronograma de implantação da UHS do Antônio, a NEL não precisou consultar a distribuidora assinante do CCR sobre o eventual desejo de também antecipar a data de suplemento e declarou expressamente que a antecipação se daria por conta e risco do empreendedor. De forma mais clara, acatar a tese da SAES significaria reconhecer que a antecipação do cronograma aprovado do segundo termo aditivo poderia ser prejudicial à distribuidora porque, mesmo com a UHS do Antônio estando em fase mais adiantada de implantação de 500 da assinatura do segundo termo aditivo, elas teriam atraso no suprimento contratado. Tal situação associada ao fato que as distribuidoras não foram consultadas sobre a decisão que aprovou o segundo termo aditivo implicaria na duidade dessa aprovação da situação que seria muito mais prejudicial à SAESA. Dessa forma, considerando as premissas da decisão original e também a análise do contrato de concessão e do CCAR, avalio que não proceda a interpretação sergida pela SAESA para atralar o suprimento do CCAR a uma determinada unidade geradora se necessária a expressa menção dessa condição no segundo termo com a submissão da condição de compradora. Adicionalmente, reforço a avaliação de que a possibilidade de comercialização da energia no ACL antes do início do período de suprimento do CCAR não implica automaticamente em uma frustração dessa comercialização. A recorrente presume, mas não demonstra no processo as condições contratuais utilizadas no ACL sem as quais tomar como assegurado que de fato houve prejuízo decorrente dos eventos alegados como excludente de responsabilidade. Outro sim, mesmo que tenha havido prejuízo, esse pode ser associado à estratégia de comercialização adotada pela empresa naquele ambiente, caso tenha comercializado a energia sem considerar possíveis atrasos na implantação do empreendimento. Em conclusão, considerando o não acolhimento de nenhuma das alegações da recorrente, proponho que seja definido o pedido de reconsideração ora apresentada. Diante do exposto de recorrente do processo 48500-01273-2008-2022, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Santa Antônia Energia S.A. em face de espaço 1251-2015, que não concedeu provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente para reconhecimento de excludente de responsabilidade por atraso do cronograma de implantação das obras. De obras. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Santa Antônia Energia nos termos do dispositivo do voto do relator. Próximo item.